Estamos de volta! Não se esqueça de participar conosco também pelo nosso WhatsApp. Presta atenção que é um novo número, hein? Enquanto você manda a sua mensagem, a gente vai falar agora do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Gente, olha só, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Presta atenção, cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro, o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Ismaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 99481-1419. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, no final do mês você pode ser o ganhador deste lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Muito bem, são 11 horas e 41 minutos. Nós vamos falar agora sobre o cadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que acabou apresentando uma falha e pelo menos 20 mil eleitores terão que submeter novamente ao processo de cadastramento devido a esse problema que aconteceu no sistema de identificação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. É um problema pontual que deve ser resolvido. O TRE disponibiliza pelo menos 10 pontos para o cadastramento biométrico, que nessa reta final aumenta muito a demanda. Mesmo com 10 postos de atendimento, a demanda é superior à oferta do serviço e acaba formando-se filas. Então, uma outra preocupação está com o agendamento que deve ser feito pela internet. Hoje pela manhã, o site do TRE do Amazonas estava fora do ar e isso acaba ocasionando aí um determinado atraso. As falhas no sistema devem ser corrigidas, mas esses cerca de 20 mil eleitores devem passar novamente pelo processo de cadastramento para evitar qualquer problema no momento do voto. Márcia Lasmar. E, Amaral, o TRE também informou que esses eleitores que estão com esse problema serão notificados. Vai ser enviado uma notificação para esses eleitores que tiveram esse problema, já que são 20 mil eleitores que tiveram essa dificuldade no cadastro biométrico e não se tem como identificar as zonas, são de zonas diferenciadas. Então, todos os eleitores que já fizeram vão receber uma notificação nos que ocorreram aí essa dificuldade. 11 horas e 43 minutinhos, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer informações para você sobre o mutirão que está acontecendo no nosso sistema prisional, no Compage, já que cerca de 80% dos presos não tem advogado particular ou defensor público. Então, desde segunda-feira, vários advogados estão lá atendendo esses presos para ver a situação real, jurídica, dessas pessoas que estão detidas. Coloca na tela para mim. Um levantamento apontou que tem muitos presos no sistema penitenciário do Amazonas sem advogado particular. Por isso, desde segunda-feira, um mutirão é realizado. Nessas salas, no regime fechado do Compage, os presos são atendidos por advogados e recebem informações sobre a pena que cumprem. É sempre interessante deixar eles bem esclarecidos da pena que eles têm que cumprir, até porque muitos não possuem advogado particular. Daí a gente orienta para que eles fiquem bem esclarecidos da data que vão sair. Também presta assistência sobre remissão de pena. Dos 1.262 presos condenados, apenas 148 pessoas têm acompanhamento jurídico independente. O restante depende da assistência jurídica gratuita. Muitos que já cumpriram pena, por exemplo, enfrentam dificuldades para sair do presídio. O que nós vamos fazer aqui é verificar quem já cumpriu pena, verificar quem tem direito a uma progressão, quem já pode ir para o semiaberto. E a partir daí, fazer o pedido para a justiça para que possam ser liberados. O mutirão termina amanhã, mas deve ser realizado também em outras unidades prisionais do Estado, em parceria com a empresa que administra o sistema. É importante a gente dizer que quando a gente tem uma lei, um conjunto de normas e um conjunto de regulamentos que determina a quantidade de pena, qual vai ser a penalidade para determinado crime, aquela penalidade ali foi estabelecida por um grupo de pessoas do Poder Legislativo que nós colocamos lá. Então, quando se chega aí a uma situação em que o preso já cumpriu a sua pena, ele não pode ficar mais nenhum minuto dentro da cadeia. Claro que muita gente acha injusto. Como é que um preso que está ali cumprindo pena por ter matado alguém vai ser solto, enquanto que aquela pessoa morreu, acabou e é uma pena para a vida inteira e uma pena que a família toda sofre junto. Só que esse é o nosso sistema, assim que é a nossa legislação, nós não temos a pena de prisão perpétua, nós não temos a pena de morte, então nós precisamos atender e respeitar que cada uma dessas pessoas que foi presa precisam sair assim que elas cumpram as penas delas. Então elas precisam sair e para sair precisam ter um advogado. O nosso sistema legislativo também determina que todo mundo tem direito a advogado, todo mundo, porque ninguém vai cumprir e vai pagar além do que cometeu, o crime além do que cometeu. Então isso aqui é um mutirão que eu acho que dá mais inteira a justiça, precisa sim acontecer atos como esse aqui, procedimentos como esse que está acontecendo, para que os presos que já cumpriram a sua pena sejam liberados. Agora, se é justo ou se é injusto, tem que se discutir com o Poder Legislativo. Amaral, são 11 horas e 46 minutos. Obrigado por lembrar o horário, Márcio Alasmae. Tem muita gente que fica de olho na hora enquanto assiste o programa da comunidade. É sempre bom contar com a sua audiência, você que está ligado com a gente, tanto na capital quanto no interior. A gente sempre gosta de lembrar que a TV em Tempo chega também nos municípios mais distantes. Você que está em Tefé e nos assiste pelo Canal 28, como o seu Antônio. Seu Antônio, o avô do Maurílio, está assistindo a gente lá em Tefé. Obrigado pela audiência de todos os dias ao povo teféense, que também conta com uma equipe de reportagens da TV em Tempo aí em Tefé. Em Parintins, nós somos o Canal 22 e o parintinense também nos assiste em Parintins com a edição do Agora transmitida aqui pela capital, quanto também pela edição do Agora Regional, o Agora Parintins, que leva todos os dias ao ar as informações de Parintins, de Barreirinha, de Nhamundá, todo o Baixo Amazonas, integrado pela equipe de reportagens sobre o comando do Tadeu de Souza. Você que está em Coari também é nosso telespectador pelo Canal 25. Em Coari, a TV em Tempo chega com um sinal limpinho, sempre muito bom para levar para você as informações da capital e do interior também no programa Agora, assim como em todos os nossos jornalísticos. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar de comunidade? As informações vêm da zona oeste de Manaus. Tem muita gente reclamando que obras da ponte ali do Tarumã estão causando um determinado transtorno a quem passa pelo local, exatamente porque essas obras estão paralisadas. É o que diz a população e é o que a gente acompanha em detalhes na tela do Agora. A obra foi liberada, mas não concluída. E o resultado do trabalho inacabado é que o barro e o restante do material que sustentam a ponte têm cedido. A situação trouxe uma preocupação. É desabar, né? Porque começaram e não terminaram. É um risco muito grande para nós, pedestres, que passamos aqui e desabar. Com as chuvas de ontem, piorou a situação aqui. Segundo os moradores, desde que a via foi liberada, o canteiro de obra ficou abandonado. Com as chuvas, este buraco se abriu, o que representa perigo para quem passa pelo local. E não é só isso. Outra preocupação dos moradores aqui do Tarumã é com a segurança. Segundo eles, os assaltos ficaram mais frequentes por aqui. O assalto aumentou aqui, sim. Tanto aqui embaixo, quanto ali em cima, em frente ao colégio, em frente ao posto, nos mercadinhos, aumentou os assaltos. E isso tira a nossa segurança, né? Porque aqui era um bairro tranquilo. Agora não é. E o que tem deixado o lugar ainda mais perigoso é a falta de iluminação. É muito escuro, é muito perigoso. Os motoristas não conseguem enxergar nós bastante no meio da rua. Quando a gente atravessa, quando eles veem a palma em cima, risco de a gente ter acidente aqui comigo, com a minha família, com meus filhos, que eu tenho pequenos, é muito perigoso. Muitas famílias que moravam aqui foram indenizadas, mas uma boa parte ainda permanece no local. Muito bem. Como sempre, o Agora entrou em contato com a secretaria responsável, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que disse já ter entrado em contato com a empresa responsável pela obra. Mas devido às chuvas, por isso, aconteceu um assoreamento e teve que paralisar os serviços na área. Agora, no que diz respeito à segurança pública, também já foi notificada a polícia militar que intensifique o policiamento nessa área aqui do Tarumã, na zona oeste da capital amazonense. E ainda tem uma outra reclamação que diz respeito à iluminação pública, que precisa ser restabelecida no local por meio da Manaus Rus, empresa que pertence à Prefeitura de Manaus. A gente segue com o programa da comunidade, agradecendo a você do Tarumã pela audiência e também pela participação. São 11 horas e 50 minutos. Está chegando a Marcia Lasmar com aquela dica bacana, hein? Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você não paga nada mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, escolha esse ômega 3, porque nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral é com você. Obrigado. 11 horas e 51 minutos. Você que está do outro lado, acompanha já já depois do intervalo informações da Ronda Policial. Investigação que vem de Parintins, depois que a polícia encontrou uma moto roubada, descobriu que ela era produto de uma ação criminosa de uma quadrilha organizada, que tem ramificações também no estado do Pará. É destaque de polícia que a gente traz já já. Direto de Parintins, para você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Parintins, para você que nos acompanha, obrigado pela audiência.